Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que para continuar a nossa série de Destiny, e continuando aqui na lua, nós fizemos essa escuridão além, e agora vamos para o túmulo do mundo, que é uma missão aí nível 7, eu vou colocar aqui no difícil, para dificultar um pouco, já que eu estou quase no nível 20, então vamos deixar aqui no nível 10, que é difícil, e vamos lá. Se a Colmeia está planejando invadir a Terra, temos que detê-los, eles têm uma biblioteca sob a lua chamada a Tumba do Mundo, é onde a Colmeia guarda tudo o que aprendeu sobre a Terra, temos que chegar lá embaixo e roubar tudo o que pudermos. Beleza, vamos lá então, procurar essa biblioteca, e galera, eu quero agradecer a todos aí que vêm acompanhando o canal, que vêm dando like nos vídeos, favorito, que vêm acompanhando essa série de Destiny, está muito obrigado mesmo. Beleza, mas de acordo com o fantasma que encontramos, tem um cavaleiro antigo que a protege, posso levar-nos até ele, mas vamos ter que enfrentá-lo para encontrar a Tumba. Beleza, vamos lá então, seguir aqui as coordenadas do nosso fantasma, e tá, é para cá, vou aproveitar e pegar aquela nave que atira, depois eu vou passar na frente dela, eu acho. Vamos ver, não, pior que não, hein, temos que vir aqui, ó, tem uns bichos atirando em mim ali, por que eu tô fazendo isso, mano, aí, ué, sempre tem uns bichos aqui, hoje não tem ninguém, tá, vamos vir aqui para baixo, ó, eu vim poucas vezes aqui para baixo, esse cavaleiro sagrado é um pouquinho embaçado, mas aí tá nível 6 ali, então, ó, ele é bem resistente, velho, vamos na mão aqui, ele é bem resistente, pois minha arma é muito forte, velho, minha arma é muito forte mesmo, e ele tá aguentando bem, vamos lá, entrar aqui, nessa colmeia, deve ser uma colmeia aqui dentro, vamos lá, a colmeia arrebentou mesmo a lua, e a encheu com todo tipo de câmaras e catacumbas. tá, vamos descer, caraca, poderia ter me jogado ali, acho que seria mais fácil, mas pronto, descemos aqui, o que é aquilo ali, mano, parece ser, nossa, mano, é colmeia mesmo aqui, né, são os casulos, que bagulho estranho, olha isso, vamos lá, não estamos nada seguros aqui, né, ó, desça pela fortaleza em busca do cavaleiro que protege a tumba do mundo, beleza, ó, é uma necrópole inteira aqui embaixo. Vamos lá, galera, os caras não me viram ainda, já era headshot, boa, caraca, mano, os caras poderosos ali, ó, beleza, vamos avançando, vamos avançando, headshot, tem uma feiticeira ali, feiticeira é bem embaçadinha pra matar, velho, vamos ver, ainda mais no difícil, né, a gente tem feiticeira, tem escravos também, então vamos ficar esperto aqui, feiticeira, feiticeira, cadê você? Beleza, os escravos não vieram ainda, tomando vários danos, mano, cada feiticeira, cadê ela? Vamos pra cá, pegar ela pelo lado aqui, ó, já era, não foi tão difícil também, né? Esperava um pouco mais de dificuldade com essa feiticeira. Nossa, tem o invador ali, aí, agora vamos ter que ir com mais inteligência. Escravo, ai, caraca, esses escravos são chatos, mano. Sai daqui, sai daqui, caraca, caraca, eu tô morrendo, mano. Nossa, esses escravos são muito chatos, é muito, muito, muito. Aê. Tem que matar essa feiticeira, senão não vai parar de vir escravo, mano. Cadê? Vamos matar essa mulher aqui, hein? Boa, já era. Eu deveria morrer, velho, ela morreu já. Ganhei ali armadura e uma arma, boa. Será que tem mais uma feiticeira, velho? Tá vindo muito escravo, né? Destruir esse invador aqui. Ai, caraca. Tô com a bazuca, eu acho. Caraca, o invador sumiu, às vezes ele some mesmo. Ele é bem chatinho, esse invador. Ah, voltou. Nossa, uma só. Quando eu destrói esse invador, ele solta umas paradas que seguem a gente. Acabou minha munição, que bom. Sumo de 12. E ele vai aparecer de novo, esse invador. Ele sempre aparece. Ah, não. Não é 12 isso aqui, não. Tem uma arma muito forte. Que arma de recarga, que ela carrega. Tá, peguei munição já. Tem mais munição aqui? Acho que não. Bom, nem preciso mais de munição também. Tá quase cheio. Quase cheio não, né? Essa arma cabe, eu acho que 400 balas. O cavaleiro está por perto. Ele é poderoso e não está só. Mas esse cavaleiro tem a chave para encontrarmos a tumba. Vamos ter, Mató. É um aparecimento restrito. Não podemos morrer agora. Deixa eu só ver onde ele tá. Pra ver quem que é ele. Tá, a nave vai jogar os bichos aí. Ô, não atira em mim não, nave. Terceira. Vamos ter escravos. Ó, tá ali marcado o ponto vermelho. Que nós temos que matar. Cadê ele? Ele tá fugindo? Cadê o bicho, mano? Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ele vai atrás dele. A nave de novo. Essa nave é louca pra ficar atirando, viu, mano? Tá aqui ele, ó. Vamos mandar uma já? Já era, ó. Foi para o saco. Tá, peraí que eu preciso matar essa feiticeira antes. Senão não vai dar liga. Cadê ela? Ô, feiticeira, dá um tempo aí, mulher. Já era. Essa bazuca é muito forte, velho. Na moral. Entendeu? Tem uma par de bicho aqui, hein, velho. Vou sair daqui rápido. Se eu matar os bichos antes, se eu ver. Passar aqui por cima. Ó, mais uma feiticeira. Ai, caraca. Nossa. Mano, tem muito bicho aqui. Só atirando a feiticeira antes, que ela é mais poderosa aqui. Me atrapalha mais. Boa. Esses bichos vão dar a mão mesmo, ó. Beleza, fechou. Se vocês forem fazer essa missão pela primeira vez, tá? Não vou igual um louco, igual eu tô indo. É que eu tô quase nível 20. Essa missão é... No alto é nível 10. Então eu tô bem tranquilo, tá? Vamos lá. Bicho ali. Será que é pra lá que eu tenho que ir? Não é nem pra lá. Vamos matar, vai. Feiticeira. Outra feiticeira ali. Que mulher chata. Toma aí. Toma aí. Vamos matar a feiticeira, vai. Já foi pro saco. Eu vou lá pegar a munição. Nossa, o que é isso? Ah, escravo. Boa munição, munição. Não sei se tem algum baú por aqui. Acredito que não. Vamos matar. Vai, só tem mais dois. Já era. Vambora. Ó, tem uma armadura aqui. Isso daqui é essas palavras que dropam. Ou é armadura, ou é uma arma. Vamos ver o que é. Um capacete. Beleza. Preciso ver depois qual que é a força dele, a defesa. Isso deve nos levar direto para a tumba. A tumba do mundo. Não é a nossa. Deu pra entender. A tumba do mundo. Vamos para a tumba do mundo então, velho. Ah, agora ferrou. Ou não ferrou ainda? Não, por enquanto não ferrou não. Vamos lá. Ó, abre a caminha pelas hordas da colmeia que protege a tumba do mundo. Vamos lá. Quanto escravo. Quanto escravo que explode ali. Aquele lá explode. Esse daqui explode. Então não podemos ter contato com ele. Sendo a bala mesmo. Aí, ó. Beleza. Munição, munição. Boa. Vamos lá. O ruim dessa bazuca que só cabem duas munições. Não sei se com o upgrade aumenta. Vários escravos vindo, ó. Vou nem mirar. Tranquilo. E não se iludam, tá? Que eu tô matando os caras fácil. Que o jogo é fácil. O jogo é muito difícil, velho. É muito difícil mesmo esse jogo. Como eu disse, essa missão está abaixo do meu nível, né? Não que eu seja bom também. O melhor jogador do mundo de desce, né? Que eu joguei bastante o peito, tá? Vamos ver aqui pra baixo. Não tem nada. Nem lembro de... Se eu peguei baú aqui ou não. Todas essas missões eu joguei em co-op. Então muito... Então muito delas eu nem vi qual que era a missão. Só entrei com meus amigos. Fui jogando, jogando, jogando e o panda. Ó, a galera ali. Estão rezando. Tá é, mano. Lá está o quê? Lá está o quê, meu filho? O que eu devia estar vendo? Beleza, beleza. Essa gritaria acho que são escravos, né? Não, acho que não. Ah, precisa que tinha alguém em cima de mim ali, mas não. Para, para de me atirar, mano. Tá, vamos lá. Eu ainda não sei o que é esse dreno de energia, esse surto. Eu ainda não sei. Vamos acionar o seu fantasma. Ok. Quando eu invadir, eles vão vir atrás de nós. Então precisamos estar prontos. Tá, agora é segurar aqui, né? Agora é segurar. Vamos lá. Eu acho que aqui por trás não vem ninguém. Vários escravos. Deixar os escravos chegarem mais perto. Eu mato todos. Escravos que explodem. Tá, se eu achar um cover aqui, não vai dar não. Boa. Essas paradas aqui estão me salvando, mano. Essas barreiras aqui. Feiticeira. Já era. Atrás de mim. Estão dando respawn atrás de mim. Não tem tantos. Resulta amassado. Estou dando respawn atrás. O cavaleiro, ele sempre tem que usar um escudo. Mais escravo. Mais escravo explode. Esperar os caras juntarem. Um explodindo, explode os outros também. Vamos, vamos. Vem o resto. Vem o resto. Boa. Cuidado que não explode, então podemos dar o poder de boa. Beleza. Vamos tirar esses caras aqui. Estou tomando um dano considerável deles. Estou ficando sem munição, velho. Vou pegar. Beleza. Tem só mais um ali escondido. Tomar galera ainda. Beleza. Sai daqui, sai daqui. Puxa, atrás desses caras vêm pra cima mesmo, velho. Beleza. Tá então, missão concluída. Foi bem tranquilo, né? Tem coisas inacreditáveis aqui. A colmeia viu milhares de mundos serem tomados pela treva. E eles estão semeando a terra há séculos. Esperando pelo retorno dos seus deuses. Vou avisar a cidade. Vamos embora daqui. Bom, já que foi rápida essa missão, aí cerca de 15, 16 minutos, eu vou continuar. Eu vou fazer mais uma missão aqui, tá? Então, eu vou cortar essa parte e já volto lá na escolha da próxima missão, beleza? Beleza, galera? Estou de volta aqui. Vamos lá definir o destino. Na lua, vamos pegar... Fomos essa agora. Vamos nessa daqui. Vamos seguir a ordem, tá? A espada de crota. Nessa daqui eu vou precisar de ajuda. Eu vou ter que chamar alguns amigos. Vamos lá, espada de crota. Eu não lembro qual que é essa missão. Vou colocar no difícil. Ó, está aumentando. Level 11 já, difícil. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Andei lendo os registros do CriptoArc em busca de algo sobre o templo de Crota. Escuta essa. Há muito tempo, a lua caiu para Crota. Ele empunhava uma espada tão sombria que drenava qualquer luz que tocava. Agora, Crota dorme. Mas a espada não. Os arcanos acreditam que a espada esteja numa câmara, guardada pelos príncipes do enxame. Se você os enfrentar e roubar a espada, poderemos garantir que ela nunca mais seja empunhada. Eu estou lembrado agora dessa missão da espada. É um pouco complicada, ainda mais no difícil. O único jeito de destruir a espada é matando os seus forjadores, os príncipes do enxame. Diz-se que um deles guarda um local ritualístico perto da boca do inferno. Vamos desafiá-lo primeiro. Eu vou ter um pouco de trabalho nessa missão, ou muito trabalho, tá? Eu até que vacilei, devia ter chamado um amigo para fazer essa missão. Pois, eu joguei ontem essa missão, pois um amigo meu queria um par. Eu ajudei ele e... É bem complicadinho, é no difícil, viu? Não é nada, cara. Mas vocês vão poder ver a espada. Nós vamos usar uma espada por um bom tempo. E é bem poderosa essa espada. O local do ritual é adiante. Tá, eu nem vou parar para matar esses bichos. Deixa eu só virar meu pardal. Cadê meu pardal, velho? Mano, meu pardal sumiu, velho. Ah, tem uns bichos aqui, eu não vou nem me dar o trabalho, não, viu, velho? Vou pegar nessa nave e vazar daqui. Vou direto para a missão. Bom, pois essa missão eu acho que vai demorar um pouquinho, velho, que é bem trabalhosa. Ou pode ser que não, né? Não sei. Por estar no nível difícil, eu acredito que vai demorar um pouco. Subir aqui. É, exatamente aqui, velho. Temos que entrar em algum lugar. É aqui que os encontraremos. Espero que esteja pronto. Tô, tô pronto, sim. Aqui não é o problema. Aqui vai ser tranquilo até. O problema é quando chegarmos lá na câmara. Cadê? Tem uns bichos aqui. Esses príncipes também são um pouquinho chatos. Carregar. Beleza, beleza. Cadê os príncipes? Não matei todos na granada. Só ficou aquele ali. Tá parado, velho. Vamos matar esse aqui, então. Eles são chatos só quando eles usam um escudo, né? Um a menos. Eu nos levo aos demais. Tá, onde que era? Onde que é, mano? Pra cá. Pra cá, beleza. Pegar nave. Nave ou não, né? Pardal. Nosso pardalzinho. Ficou comprar outro pardal também. Tô, o dinheiro sobrando. Já que as armas e armaduras legais só no nível 20 agora. Eu acho que vou demorar um pouco para chegar no nível 20. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado para vocês, tá? Explicando as classes, como upar, ter um grupo, como upar depois do nível 20, que não é... Depois do nível 20 não é só matando os bichos que você upa. Tem que fazer umas paradas, comprar algumas armaduras, tem baú aqui, será? Não. Se tivesse, velho. Outinho eu já peguei, né? Cavaleiro! Já era. Cavaleiro, já era também. Defendo o satélite bélico. Esses eventos iminentes são... Esses eventos iminentes são eventos aleatórios que acontecem na tela. Tá vendo ali, ó. Nós podemos ir lá, defender ou... É, defender, no caso, em 50 segundos ou não. Podemos deixar para lá. Eu, no caso, vou deixar para lá. Pois eu estou gravando, mas sempre que eu estou jogando, aparecem os eventos. Eu faço, eu recomendo que vocês façam também, pois ele dá bastante experiência e faz o par muito rápido também, tá? Se vocês não fizerem, não tem problema, não vai acontecer nada. Matar esse cavaleiro. Tá legal. Defende não, maluco. Não adianta. Vamos lá. Sentindo a câmara. Eu acho que é uma câmara aqui. Vocês vão ver do que eu estou falando. Beleza. Reaparecimento restrito. Agora começa a ficar complicadinha a parada aqui, mano. Boa. Não, aqui ainda acho que é de boa. Vai ter uma feiticeira aqui, se não me engano. Ai, 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 ai. Caraca, mano. Dá um tempo. Aê. Ah, não. Ah, eu não acredito que eu caí do verso. Ah, eu caí, mano. Eu caí literalmente, né? Não morreu. Caí do penhasco. Que vacilo, velho. Fui andando para trás como se não houvesse amanhã. Vamos lá. Pelo menos é... Eu morri aqui, né? No comecinho. Opa, sua. Sua também. Coitado, o cara estava até de costas para mim. Nossa, que resistente, velho. Beleza. Tem mais um aqui. Vamos embora. Pegar a munição. Está quase cheia a munição. Eu acho que aqui é a parada, hein? Posso sentir o seu poder. Agora, exatamente aqui, ó. Agora vai começar a ficar complicado, galera. Estravos. Tem feiticeira aqui. Ah, saí daqui, mano. Tá louco. Vou ficar ali. Vou pegar a espada. Daqui a pouco eu pego a espada para dar uma sorte para vocês, tá? Trucide a colmeia. Ai, 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 ai. Caraca. Tomei muito dano. Tomei muito dano. Vou ter que apelar aqui, será? Tive que apelar. Não teve jeito. Bom, beleza. Deu uma acalmada, pelo menos. Vocês são os escravos, velho. Eles não são difíceis de matar, mas são chatos ao extremo, mano. Boa. Ô, malucão. Vou pegar a espada já, hein, mano. Vou pegar a espada para mostrar para vocês daqui a pouco. Se é só aparecer os bichos que nós temos que matar. Beleza. Vou pegar esse bicho aqui. feiticeira foi para o saco, foi. Ó, a espada é essa daqui, ó. Vou pegar ela. Vou matar esse último. Vamos lá. Peguei. Agora é o ruim que eu não posso atirar. Eu só posso ficar com essa espada aqui. Por isso que eu acho que eu deveria ter chamado alguma amiga. É forte essa espada, mas... Eu não posso atirar. Cadê? Cadê? Estou nascendo da terra, mano. Fora. Eles fogem também. Eles são bem covardes. Temos que matar esses príncipes no enxame. São três. Boa. Eu não vi nenhum por enquanto. Vai se ele está aqui em cima. Não está aqui em cima. Beleza. Cadê esses príncipes, mano? Escravos. Vai, ó. Um é esse. Ai, ai. Ferrou. E esse também tem uma espada. Que é bem forte também. Toma. Menos um. Faltam só dois agora. Nasce do chão, seus verme. Eu não posso morrer, velho. De jeito nenhum. Então começa tudo de novo. Para de ser covarde, mano. Ai, ai, ai. Está uma pelada aqui? Ainda não. Ainda não, velho. Vou soltar meu poderzinho. Mas ainda não está tão embaçado. Covardão. Beleza. Menos um. Falta só um agora. Daqui a pouco eu vou dar uma pelada aqui, hein, mano. Uma pelada não. Uma apelada, né? Vamos lá. Cadê? Cadê vocês? Apareçam seus covardes. Covardão. Tá, a galera chegando aqui, ó. Travos. Bolé. Boa. Está bem tranquilo, né? Olha ele aqui. Vou apelar. Apelei, mas não foi muito bom, não. Não é muito bom esse poder da espada. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vou esperar a minha vida. Agora sim. Já era. 3 de 3. Temos só que matar esses bichos agora. Cadê? 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 Boa. Acabaram todos, eu acho. A espada. Ela já era. Você matou todos eles. Dizem que foi uma das armas mais poderosas que a Colmeia já empunhou contra nós. Os Criptoarques não vão acreditar. Beleza, galera. Então é isso. Missão concluída. Foi mais fácil do que eu imaginava até. Esperava um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que tem relação à dificuldade da fase com você estar jogando sozinho ou não. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que tem alguma influência, tá? Então tá aí o nosso progresso, recompensas e tudo mais. Ganhamos o que ali? Vamos ver. Temos uma arma, um 7.8 e uma luva, 111. Beleza, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E é isso.